É isso aí rapaziada, Emerson Brasa na área, mais um Cavaquinho vendido aí, esse Cavaquinho aqui vai pro Mário Silva, lá de Pederneiras, São Paulo, valeu Mário Silva, muito obrigado, Cavaquinho comprou o Cavaquinho da Frente Cortez pela loja virtual emersonbrasamusic.com.br www.emersonbrasamusic.com.br Se você não comprou o seu, é só entrar no site lá e comprar aí, Cavaquinho, som legal, a som grave, ó Só entrar na loja www.emersonbrasamusic.com.br Valeu Mário Silva, obrigado hein, valeu